Curitiba volta para a bandeira vermelha e fecha atendimento presencial de serviços não essenciais até 9 de junho. Novo decreto foi publicado na tarde desta sexta-feira, 28, e vale a partir deste sábado, 29, veja restrições contra a Covid-19, que limitam atendimentos de restaurantes, comércio e shoppings. Curitiba volta para restrições da bandeira vermelha a partir deste sábado, 29, de acordo com o decreto publicado pelo município nesta sexta-feira, 28. As medidas mais restritivas contra a Covid-19 foram anunciadas em entrevista coletiva pela secretária Márcia Russo e Laki, e valem até 9 de junho. Veja, mais abaixo, como fica o funcionamento de todos os serviços. Entre as principais mudanças, a Prefeitura suspendeu o atendimento presencial de atividades não essenciais. O toque de recolher vale entre 21 horas e 5 horas. Comércio de rua só pode atender em delivery, das 9 horas às 19 horas, de segunda a sábado, sendo proibido o funcionamento aos domingos. Restaurantes podem atender somente das 10 horas às 22 horas por delivery, drive-thru e a retirada em balcão, take-away, em todos os dias da semana. Lanchonetes também só podem atender por delivery, drive-thru e take-away, das 6 horas às 22 horas, em todos os dias da semana. Em relação ao transporte público, segundo o decreto, os ônibus devem circular com até 50% da capacidade de passageiros. Entre os estabelecimentos que poderão funcionar por serem considerados essenciais, será necessário restringir o acesso a uma pessoa por família, para evitar aglomerações. Esses estabelecimentos só podem funcionar com o máximo de 50% de ocupação. Em coletiva de imprensa, Márcia Rússola que destacou a preocupação em abaixar a curva de casos na cidade e da lotação nos leitos da rede pública de saúde, ela pediu apoio da população para o controle da pandemia. O primeiro pedido que a gente faz para a sociedade, é a última remadinha, vamos todos fazer o esforço conjunto da sociedade para baixar essa curva, estamos vacinando, é a última onda de Covid-19, e a gente vai avançar na vacinação, disse a secretária. Márcia disse que, nesta sexta-feira, o vice-prefeito da capital, Eduardo Pimentel, se reuniu com os representantes das cidades da região metropolitana da capital para tratar de medidas conjuntas diante da bandeira vermelha de Curitiba. Nós fomos muito mais efetivos no decreto quando a região metropolitana veio com a gente. Às vezes, aqui está fechado e as pessoas vão para a região metropolitana, comentou a secretária. Com o retorno à bandeira vermelha, o município também anunciou que as unidades de pronto atendimento, o PAT de Curitiba, passarão a funcionar como unidades de internamento para pacientes com Covid-19. A mudança começa nesta sexta-feira, pela UPA do Pinheirinho. Segundo a Prefeitura, todas as unidades devem estar funcionando como unidades de internamento até segunda-feira, 31. O cálculo que determina a mudança de bandeira depende de nove indicadores. Quatro deles apontam a velocidade do avanço da pandemia, dois calculam a incidência da infecção na população e outros três, com maior peso, dizem respeito à capacidade de atendimento do sistema de saúde da cidade. Esta é a segunda vez que a capital entra na bandeira vermelha desde o início da pandemia da Covid-19. A primeira ocorreu em 12 de março. O decreto com restrições mais severas foi prorrogado pela Prefeitura em 26 de março. As medidas foram afrouxadas em 5 de abril. Na quinta-feira, 27, a Prefeitura reuniu de forma online 50 representantes de diversos setores da economia, da área da saúde, pública e privada, além de entidades de classe, políticos e Ministério Público, para discutir a situação da pandemia. Havia a expectativa de que a bandeira vermelha fosse decretada ainda na quinta, o que não se confirmou. O presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, Clóvis Arnes Cunha, que participou da reunião e da coletiva de imprensa desta sexta-feira, classificou o momento como crítico e dramático. Segundo ele, não apenas no serviço público, mas também no privado, está, cada vez mais difícil, fornecer atendimento adequado. Não temos mais recursos humanos. Estamos pior do que estávamos em março. O problema é nosso, é de Curitiba, do Paraná, do Brasil. Talvez seja a pior situação. Temos que realmente, como sociedade, juntos, fazer, enquanto tentamos novas alternativas. Neste momento, é muito importante comunicar à sociedade de que o momento é crítico, disse. Na entrevista desta sexta-feira, a infectologista da Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba, Maria Homburguer, e a Secretária de Saúde, informaram que a cidade pretende vacinar toda a população acima de 18 anos até o final deste ano. Segundo a Prefeitura, com a liberação do Ministério da Saúde para que os estados e cidades possam antecipar a vacinação por grupos etários sem comorbidades, a capital deve abrir a imunização desta forma, a depender da chegada de mais doses das vacinas. Se possível, nós vamos, seguindo os planos nacional e estaduais de imunização, com a chegada de novas remessas de vacinas, a ampliação de todos os grupos vai permitir que até o final do ano, a gente tenha esperança de que toda a população acima de 18 anos, que é a liberada, possa estar vacinada, disse Marion. Atividades suspensas, não essenciais. Atividades com restrições. Podem funcionar das 7 horas às 20 horas, de segunda a sábado, sendo autorizado aos domingos apenas o atendimento na modalidade delivery até às 20 horas, proibido o consumo no local em todos os dias da semana. Lojas de material de construção. Das 9 horas às 19 horas, em todos os dias da semana, apenas nos atendimentos nas modalidades delivery e drive-thru. Atividades de comercialização de flores e plantas. Das 9 horas às 19 horas, em todos os dias da semana, apenas no atendimento na modalidade delivery. Hotéis, resorts, pousadas e hostels, em todos os dias da semana. Serviços de call center e telemarketing, a partir das 9 horas, e com até 50% da capacidade de operação. Na quinta, foram confirmados 987 novos casos do novo coronavírus e 25 mortes causadas pela Covid-19 em Curitiba, conforme boletim da Prefeitura, dos novos óbitos, 21 ocorreram nas últimas 48 horas. Com isso, a capital chegou a 5.323 mortes e 211.557 diagnósticos desde o início da pandemia. O boletim aponta também que há 9.943 casos ativos na cidade, número de pessoas com potencial de transmissão do vírus. Nesta sexta-feira, a Prefeitura informou que o número de casos ativos chegou a cerca de 10.000 casos ativos. Dados da Prefeitura mostram que Curitiba chegou a 107% de ocupação dos leitos de unidades de terapia intensiva, UTIS, do SUS para adultos na quinta. Isso significa que vagas para outros tipos de tratamento estão sendo usadas por pacientes da Covid-19. Na quinta, havia 529 leitos de UTI para adultos em funcionamento na capital, sendo que 14 deles foram abertos no dia. No total, 568 adultos estavam em UTIS por causa da Covid em Curitiba. Das 726 vagas para adultos e crianças em enfermarias, 717 estavam ocupadas na quinta, ocupação de 99%. Veja mais notícias do Estado no G1 Paraná.